GIFTI FAIR 2015, eu tenho o prazer de estar aqui no Tapetes Roma, que é uma empresa com qualidade, com seriedade, que preza muito pelo que faz. Ao meu lado aqui o Alfredo, que também é uma das pessoas responsáveis da empresa. Em primeiro lugar, obrigado em você recebendo a sua equipe, Alfredo. Hoje, fala um pouquinho o que é Tapetes Roma. Silmar, Tapetes Roma é uma importadora de tapetes, nós estamos presentes aí no mercado nacional, indo para oito anos já, e a gente tem um trabalho focado com, principalmente, os países da China, Turquia e Índia. Então, hoje, a Tapetes Roma, ela vem, graças a Deus, ela vem num crescente, ano a ano, e nós temos um trabalho bem focado na prestação de serviço, ou seja, a gente tem procurado atender todas as necessidades dos nossos clientes. De que maneira? Com uma entrega rápida, uma qualidade, enfim, os nossos representantes têm também trabalhado incansavelmente na busca de novos clientes também. Então, e os clientes têm reconhecido o nosso trabalho, na pontualidade da entrega, ou seja, a nossa logística também é bem rápida. A gente tem cuidado também com a embalagem, ou seja, desde o momento que o produto chegou na empresa. Enquanto ele não chega no nosso cliente, na loja dele, a gente não está tranquilo. Então, a gente só vai ficar tranquilo quando esse produto chegou no cliente e chegou no consumidor final também. Aí a gente está realizado e a gente tem a tranquilidade de poder saber que a gente conseguiu atender essa demanda. Me diga uma coisa, sobre lançamento aqui no evento, vocês estão trazendo quais novidades para o mercado? Olha, a Silmar, hoje a gente tem alguns produtos. O mercado hoje tem uma demanda ainda muito grande pelos produtos de poliéster, que são o silk, que é a seda sintética. Então, a gente tem uma gama de produtos feitos com essa matéria-prima, que é a matéria-prima do momento. Por quê? Porque ela tem brilho, ela tem maciez, ela é confortável e é um produto muito bonito. Então, ele valoriza os espaços, seja num dormitório, seja numa sala de estar, num home, num close. Então, é um produto muito, eu diria que ele é até glamuroso. E a gente está trazendo bastante variedade desses produtos, como o 3D, que é uma evolução, que é um tapete com detalhe, feito à mão, com carving. Além desse produto, esses produtos são originados na China. A gente tem também o trabalho muito forte com grandes fábricas da Turquia. São as principais fábricas da Turquia hoje, que são produtos em hitset de polipropileno. São tapetes de alta densidade e aí você consegue agregar design. Então, a gente tem, na linha de desenhos, a gente tem os patchwork, enfim, florais, a gente tem motivos Ziegler. Enfim, a gente aí tem uma infinidade de desenhos que estão sempre presentes. Desenhos modernos, conceitos modernos e tapetes clássicos também. A gente consegue tudo isso num tapete da Turquia, que são os países que têm tendência desses desenhos. Eles têm essa tendência. Bom, eu queria que você deixasse, Alfredo, tem algum site, algum telefone da Tapetes Roma? O nosso site é o www.tapetesroma.com.br Nosso telefone é 47-3348-1129.